Ei, a povo destesido Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo, tomou a papar Só perde o que vem, sustentou-o Que os meus filhos alegres morriam O couro é preto, o couro Que o momento chegar ao seu dia De morrer, Deus, nós, seu prazer Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Se o momento chegar ao seu dia De morrer, Deus, nós, seu prazer Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Viver ao coração, ao fazer o salto e rindo Se o momento chegar ao dia De morrer dentro do nosso Brasil E se ver dentro do nosso dia Perdejar este céu no caminho E se ver dentro do nosso Brasil